Aqui gente, é o cachorro aqui da lagoa, é o Pretinho, o Pretinho mais bonito aqui, é pescador, ele já, os outros já levou ele pra casa, ele tem dono, mas ele não fica, ele só fica bonito aqui na lagoa, observando, eu acho que ele já foi pescador. Não, 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 não Não pule na ponte! Eu vou pular! Não pule! Eu vou pular! Eu vou pular! Pretinho! Vem cá, Pretinho! Vai ser atropelada aí! Não pule! Não pule! Não pule! Não pule!